Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde E hoje vamos mostrar para vocês Uma dica que deu muito certo Para acabar, para espantar com os morcegos Aranhas, pernilongos, formiga E assim por diante Está aqui e a gente vai mostrar para vocês Um videozinho bem curtinho Algumas dicas desse aparelhinho Que nos ajudou muito a ter noites tranquilas Apoio, faça música, produção e educação musical Aulas online de violão, flauta doce, canto e outros cursos Apoio, faça música Música de qualidade é aqui A gente está gravando aqui para vocês Porque a gente deixou sem essa pecinha, está ligada Por algum tempo E a gente gravando aqui A gente escutou de novo o barulho então Dos morcegos Do nosso forro Essa noite nós recebemos algumas visitas Na noite passada recebemos algumas visitas E a gente estava na rua A gente teve que entrar Para uma parte da nossa casa Porque os mosquitos estavam pegando Gente, está começando a parte da primavera E os mosquitos começando a toda Os mosquitos, pernelonga e assim por diante E no nosso quarto também tinha E a gente estava sem o nosso repelente natural Que a gente faz Se você não conhece Está uma corridinha no nosso vídeo Deixa eu colocar no link da descrição Repelente natural que a gente usa aqui A gente gravando aqui E as bebês estão olhando aqui na porta Por isso que não deem bola Ali que o barulhinho delas Olha o Jack, né? Mas voltando então Esse vai ser um vídeo bem curtinho Só porque a gente fez um short Um videozinho de um minuto Colocamos e o pessoal tem feito muitas perguntas Como é que funcionou? Um tempo atrás nós estávamos com problema De rato, morcego no forro, correndo E a gente de noite quase perdiu o sono Porque era um barulhão tremendo Aí o que a gente fez? A gente começou a pesquisar na internet E a gente achou isso aqui no Mercado Livre Gente, a gente pegou no Mercado Livre Eu não sei onde vocês vão comprar, tá? Esse aqui é no Mercado Livre Chama Repelente É K5F30, tá? Tem um site aqui ProdutosFazendeiro.com.br Eu não estou fazendo propaganda para eles, tá? É só porque é o que a gente comprou no Mercado Livre Na época eu paguei um ano atrás R$35,00 E para morcego deu super certo E para morcego e pernelongo Para nós deu super certo, tá? Aqui ele diz que é contra aranha Formiga, morcego e rato Como a gente não sabe muito O que tinha no fosse era rato ou morcego A princípio era morcego Correu com eles A gente botou aqui A gente notou depois de sete dias, tá? Quando você instala isso aqui É depois de sete dias que você vai ver o resultado Não adianta você chegar e comprar o negócio Chegar e botar assim na tomada E diz assim Esperava lá deitar e dizer Esse negócio não funciona Viu morcego aí? Viu rato e tal? Não Queridos Sete dias É pelo menos o que o manual pede Outro detalhe Ele é para 30 metros quadrados Então você vai ter que medir onde você vai colocar No nosso quarto Não chega a ter 30 metros quadrados Então para nós foi perfeito Por quê? Vou até mostrar para vocês onde é que a gente colocava Aqui Filma aqui do lado Aqui em cima Aqui nós temos uma tomada do ar-condicionado A gente tirou a tomada A gente tirou a tomada Tu quer aqui, Sophie? Vamos botar a sua ver aqui então Isso, fica aqui Isso, segura a tua irmã Eu também estou Segura a tua irmã A gente colocou ali em cima, queridos Então se você tem um problema no forro com um morcego Você vai ter que colocar isso aqui, obviamente, no forro Coloca no forro assim, na tomada Porque ele age com ondas sonoras Que o ouvido humano não capta Porém esses animais peçonhentos, esses insetos Eles captam e são afugentados com esse repelente A gente notou aqui Que ontem à noite, como eu falei para vocês Tinha bastante mosquito Pernelongo Borrachuto No nosso quarto E a gente não tinha o repelente natural pronto Porque a gente geralmente faz A gente faz geralmente perto Perto do verão Que é onde começa a ter bastante E a gente não tinha A gente colocou isso aqui na tomada Depois de uma hora e meia, duas horas A gente já notou que não tinha mais Dormimos super bem, né Dani? Dormimos super bem Espando todos os bichos Então, me perguntaram Max, será que para o cachorro O cachorro e o gato não escutam? A nossa gata entra por aqui Geralmente caminha por aqui E ela não se sente incomodada Pelo menos que a gente viu A gata, ela passeia por aqui Ela não dorme aqui no quarto A gente não sabe O cachorro, há pouco tempo Nós estávamos com ela ligada na tomada O cachorro estava aqui em volta Então, se ele se sentisse incomodado Talvez ele sairia, né? Mas a gente não tem esse teste Para dizer para vocês Um dia a gente pode colocar De repente Perto de um canil Alguma coisa assim E ela quer falar mais que eu Olha só Ó Ó, gente Nossa gata está com bichareira, né? Nossa gata Está bem velhinha A nossa gata está com bichareira, né? E bichinho Então, amados, a gente não fez o teste para cachorro e para gato Você espanta eles, tá? Se vocês também compraram um aparelhinho desses Tem de diversos valores Tem um dos mais caros A gente comprou esse bem simplesinho Compramos no Mercado Livre, tá? Repelente ali, sonoro Para morcego Eu pesquisei assim e achei, tá? Então, como eu falei para vocês Não adianta Se vocês querem espantar um morcego no forro Não adianta colocar no chão Colocar na altura da cintura Não vai fazer efeito Porque o aviso sonoro não vai subir Então você tem que colocar na linha Que é onde mais ou menos o bichinho está Se ele entra no teu forro Coloca no forro Se você tem problema de rato Coloca mais próximo do chão No nosso caso aqui A gente estava com problema de pernê longo Então a gente colocou na altura Das nossas camas Para pernê longo Como eu falei para vocês Um tempo atrás Nós estávamos com problema de morcego E agora a gente escutou Agora há pouco tempo Um barulhinho de morcego no forro Sinal que eles voltaram Então a gente vai ter que colocar De novo naquela altura Lá em cima Para ver se repele Esses bichinhos aí, tá? Esse aqui ele é bivolt Então tanto faz 110, 220 Não precisa botar produto Químico Não precisa botar nada Tu não escuta barulho O único detalhe É que ele tem um ledzinho Assim, um ledzinho vermelho Que ele fica piscando, tá? Então talvez no quarto Talvez pode ser que incomode Mas é bem fraquinho Então tem gente que coloca Uma fitinha isolante em cima Perfeito, tá? Vai fazer efeito Depois de sete dias Então não adianta Você colocar e já sair Ah, esse negócio não funciona Ah, joguei dinheiro fora A gente fez o teste Então para morcego E para mosquito Para nós deu super certo, tá? Então as outras coisas A gente até não notou mesmo aqui A gente pode tentar ver Depende de uns sete dias ligado ali Para ver se apareceu uma aranha Para ver se apareceu um rato Mas rato Aqui não aparece Nessa altura aqui Mas é isso que eu queria falar Para vocês Outro detalhe Como ele é para insetos Se você tem jatai Próximo Do lugar onde você vai colocar Então não é recomendado Colocar por causa dos jatais E as abelhas Como é inseto É aviso sonoro Talvez vai atordoar ele Então aqui nesse canto Aqui na nossa casa Não tem o jatai Por isso eu coloquei Eu só tenho isca aqui E por isso que eu coloquei Aqui no nosso quarto Então nosso quarto É mais tranquilo para isso Ah Max Se você já verificaram Isso aí não vai ter um problema Psíquico Sei lá Um problema No cérebro Ou radiação Essas coisas A gente não estudou ainda Sobre isso A gente vai se aprofundar E vai tentar ver Se para o ser humano Como para os animais Repele Se para nós também Isso faz mal Se você sabe Você pode colocar nos comentários E para nós Se você já fez o teste Com cachorro e gato E deu certo Coloca nos comentários E para nós Assim a gente pode fazer Outro vídeo Demonstrando a eficácia Desse aparelhinho Que é um repelente sonoro Aqui fala repelente K5 ou K7 F30 Tem um símbolo aqui De um fazendeiro Que eu não sei o que é E fala aqui na especificação Que é contra pernelongo Aranha Formiga Morcego E rato E uma cobertura De 30 metros quadrados Para nós deu super certo E como deu super certo Eu quero mostrar para vocês Que a gente já vai deixar aqui ligado Porque a gente deixou A nossa casa aberta Eu quero ver atrás Isso Coloca Olha Dá uma olhadinha atrás Olha A gente coloca aqui Na altura das nossas camas Tá Olha Olha Chega pertinho Para mostrar aqui Não sei se vai dar para ver Eu piscando Você vai dar piscando Ele Não tem Ele saiu o aviso sonoro Por aqui A gente não escuta Está escutando com acolha Maria? Não né? E como é que fala Para o pessoal Que está em casa? Se inscreva no canal Apera no sininho Dá um like Como é que é Sofie? Like Fala de novo Sofie Like Eu vou deixar os comentários Aqui embaixo Isso Coloca aí se vocês gostaram Show morcego Fala Show morcego Show morcego Show morcego Gente Muito obrigado pelo carinho Nosso site Nosso site Não é Nosso canal Tem crescido bastante Graças a vocês E a gente fica muito feliz Por vocês Estarem participando Com a gente Curtindo nossos vídeos Comentando Se inscrevendo No nosso canal A gente faz com muito carinho E as dicas que dão certo A gente vai postando Para vocês Para vocês também Serem uma noite Noites tranquilas Sem morcegos Sem pernelocos E por aí vai Então fiquem todos com Deus Espero que vocês gostaram Desse vídeo E até a próxima pessoal Como é que fala Maria E a mãozinha Maria E a mãozinha E a mãozinha Bota a mãozinha E 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 a mãozinha